Como que tá no financiamento de 30 anos em 3 mesmo sendo uma pessoa pobre? É isso aí pessoal, esse é um vídeo de utilidade pública. Como você pode eliminar o teu financiamento 10 vezes mais rápido? Seja da casa própria ou qualquer outro tipo de financiamento. Eu, por exemplo, fiz isso também com o meu carro. A prestação do meu carro custava 998 reais e eu paguei pouco mais do que 300 reais. Vou te explicar tudo aqui nesse vídeo. A economia que você pode fazer na casa própria então é muito maior. Prestações de 1.700 reais você paga com pouco mais do que 400 reais. Vou te mostrar com detalhes. Então além de meu canal falar sobre renda extra, investimentos, renda passiva. Essa dica também é bastante importante pra você. Qualquer financiamento mesmo que esteja em dia é uma dívida. É um compromisso que você tem pra pagar lá todo mês. E se você precisa pagar isso todo mês é menos dinheiro que você tem no caixa. Então quanto mais rápido eliminar uma dívida melhor. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você eliminar essa dívida muito rapidamente. 10 vezes mais rápido se você fizer tudo certinho. Presta bastante atenção nesse vídeo até o final. Porque eu já vi vários vídeos na internet a respeito desse tema. Mas esse vídeo com certeza é o que tá mais completo. Inclusive eu vou citar a lei aqui pra você ter anotado, guardado essa lei. Quando você citar essa lei lá pro gerente do teu banco lá. Mesmo que ele não quiser dar o desconto, ele vai ser obrigado a dar o desconto. A gente tá falando da lei número 8.692 de 1993. É a lei da amortização. E os bancos não podem se negar. Inclusive se eles quiserem recusar você pode até fazer uma denúncia no banco central. Então é um direito teu. Por lei garantido. Você pode sim quitar seu financiamento muito mais facilmente. Vou te explicar detalhes aqui. Então se o cara lá do banco lá encrencar. Não quiser dar o desconto. Não quiser oferecer pra você amortização. Você simplesmente mostra a lei pra ele. Pronto. Se você não tiver lápis e caneta pra anotar. Se inscreva no canal pra você não perder esse vídeo. Compartilha esse vídeo lá com tua esposa. Com teu marido pra você ter esse vídeo arquivado. E se for o caso até mostra esse vídeo lá pro gerente do banco. Como você tem acesso? Primeiramente de uma forma bastante fácil a amortização. Até pelo teu aplicativo do celular. Se você tem conta lá no Santander. Se tua dívida for no Santander. Se for na Caixa Econômica Federal. Da casa própria. Seja qual for o banco. Você baixa o aplicativo. E você procura lá o teu financiamento. E procura amortização. É muito fácil você encontrar. Mas se você não encontrar. Se o banco tá colocando lá escondido pra você não encontrar. Porque afinal de contas é um desconto muito grande. Você arruma uma maneira de entrar em contato com o banco. Eu fiz isso. O banco que eu financei meu carro em 60 vezes. Foi o banco GMACSA. Que é o próprio banco da Chevrolet. Entrei em contato. Fui no site. Liguei pra eles. E fiz questão da amortização. Então a minha prestação saiu de 998 reais. E paguei 300 e poucos reais. Vou te mostrar aqui. Então se não encontrar no aplicativo. Entra no site. Liga pro banco. Se for preciso. Até tu vai lá no banco. Pra você entender direito. Por que esse desconto é tão grande. Eu vou te dar o exemplo da casa própria. Como é que funciona. E isso é a mesma regra. Pro carro. Pra qualquer coisa. Se você financiar uma casa de 250 mil reais. Por exemplo. Você deu 82 mil de entrada. E tem que pagar 167 mil. Então pela lógica. Se você tem que pagar 167 mil em 420 meses. Você pagaria em menos de 400 reais por mês. Porque 420 parcelas de 397,65 já dá 167 mil. Só que na verdade. O banco vai te obrigar a pagar 420 parcelas de 1783 reais. Todo o restante. Acima dos 397. É juros sobre a tua dívida. Então na verdade. Essa dívida que você tinha de 167 mil reais. No final das contas. Você vai pagar 749 mil reais. Por isso que agora eu vou mostrar pra você. Agora. Quanto é que era a prestação do meu carro. No site da GM. 998 reais. 998 e 98. E eu paguei 385 e 93. Quando eu exigi. Que a amortização fosse liberada pra mim. E detalhe. Eu só descobri esse negócio da amortização. No segundo ano que eu tava pagando o carro. Se eu tivesse fazendo isso desde o primeiro ano. Eu tava pagando tipo 250 reais na prestação do carro. 200 e poucos reais. Então quanto antes você começar a exigir essa amortização. É claro que você vai precisar ter uma renda extra. Eu vou te explicar. Toda vez que você tiver uma parcela pra pagar. Vamos supor. A tua parcela é de mil reais. Ou mil e quinhentos reais. Se você tiver aí mais 200 reais. Mais 300. Mais 500 reais. Você já consegue eliminar duas ou três parcelas. Do teu financiamento. Porque você vai utilizar a amortização. Pra poder pagar a tua parcela daquele mês. Que tá lá a data marcada. E mais a última parcela do teu financiamento. Então o que eu fiz? Todo o dinheiro que eu consegui encontrar. Que sobrava no meu orçamento. Do 13º, férias. Qualquer dinheiro que eu tinha. Até parei de fazer a obra aqui em casa. Pra poder aproveitar qualquer recurso que tinha disponível. Pra poder quitar as parcelas lá do final. Porque a parcela do meu carro é 9,698. Mas quando eu pagava lá do final. Eu pagava 300 reais. 300 e poucos reais. Então quer dizer. Com mil reais eu pagava três parcelas. Na casa própria. Esse desconto é maior ainda. Quanto mais cedo você começar melhor. Vou te mostrar agora. No site da Caixa Econômica. Como é que é o desconto? Eu fiz esse cálculo aqui. Utilizando as mesmas informações. Que estão lá no site da Caixa Econômica. No caso aqui. Uma casa que você paga 1.770 reais de prestação. Se você pagar também a última parcela. Você vai pagar 425 reais. Em uma parcela que custa 1.700 e poucos reais. Um desconto enorme. Com 2.700 reais você elimina seis parcelas. Com 4.627 você elimina dez. Quando eu fiquei sabendo disso. Eu fiquei pulando de alegria. Então eu encontrava maneiras de economizar dinheiro. E fazer sobrar. Então você pode com micharia. Com pouco dinheiro. Com 200 reais. 300 reais. Amortizar. E de repente pagar uma parcela. Então pô. Se você tem uma parcela de mil reais. E você paga ela com 250. Poxa. É uma maravilha. Eu fiz outras simulações aqui. Utilizando essa lei da amortização. No próprio site da Caixa Econômica. Lembrando. Eles são obrigados a disponibilizar isso. Então se por exemplo você paga 1.181 reais na parcela da tua casa própria lá da Caixa Econômica Federal. Se você levar 1.181 lá no banco pra pagar. E mais 298 reais. Você já paga duas parcelas. Com 298 reais você paga mais uma parcela que custa meio pouco. Com 3.900 reais você elimina um ano inteiro de parcelas. Então quer dizer. Você elimina muito mais rapidamente teu financiamento. Eu vou deixar o site aqui no link do vídeo. Pra você fazer essas simulações e todas as informações. E eu vou citar a lei aqui pra você guardar. Não se esqueça. Se inscreva no canal pra você não perder esse vídeo. Se for necessário. Você mostra a lei. E mostra o vídeo lá pro gerente do banco. Entre em contato com o banco e exige amortização. Você vai pagar mil reais da prestação. Arruma mais 200 reais. 250 amortiza final. Você não precisa ter muito dinheiro pra fazer isso. Com qualquer mixaria você consegue fazer. Se esforce pra fazer isso. O quanto antes. Você vai se livrar da tua dívida muito mais rápido. Você tem a possibilidade de pagar uma parcela de 1.200 reais por 250 reais. Uma parcela de 1.700 reais. Você vai pagar ela com 400 reais. E eliminar ela de vez da tua vida. Então é por isso que você vai conseguir pagar a tua parcela. Se você vai conseguir essa renda extra aí. E se esforçar e utilizar a amortização. 10 vezes mais rápido. Não perca essa oportunidade. Essa é uma dica bastante útil. Eu falo aqui nesse canal sobre investimento. Sobre renda passiva. Sobre renda extra. Eu recebo já a renda extra dos meus fundos imobiliários todo mês aqui. E explico a muitas pessoas a fazer isso. No entanto eu não podia deixar de passar essa dica extremamente importante. Porque nada melhor pra poupar dinheiro do que ter dinheiro sobrando no teu orçamento. E quando você se livra de uma dívida. Você tem automaticamente dinheiro sobrando no teu orçamento. Pra fazer o que quiser. Fazer uma obra na tua casa. Passear. Viajar. Ou investir seu dinheiro e fazer ele multiplicar. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de dar um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Pra você não perder esse vídeo. Mostrar esse vídeo lá pro gerente do teu banco. E se quiser aproveitar os outros vídeos do canal aqui. Pra poder aprender a economizar. Poupar o dinheiro. Multiplicar e se tornar uma pessoa rica. Se inscreva. Fica à vontade pra se inscrever. Um grande abraço. Tudo de bom. E até o próximo vídeo.